Boa tarde, boa tarde a vocês, é programa algo mais chegando na sua TV Pampa, com muito axé, com muita luz, com muita paz hoje, já desejando a você uma grande tarde, um grande finalzinho já de tarde, hoje aqui na nossa capital gaúcha, Porto Alegre, e lembrando a todos que o verão já está aí, casa da praia aberta, os bares em movimento, litoral a todo pleno vapor, para receber aí os turistas nesse verão 2022, que promete muito aí para você, lembrando a todos que estaremos atendendo também na cidade de Tramandaí, então o pessoal do litoral de Santa Catarina, que recebe o sinal da TV Pampa, Pará de Torres, Imbé, o que mais? Capão da Canoa, toda aquela região norte, nós estaremos ali na cidade de Tramandaí atendendo, então se você quer consultar com o Ilê, liga para nós e a agenda tem horário que estaremos no litoral todo verão. Outra coisinha importante, atendimento em Porto Alegre continua normal, é de segunda a sábado, das 10h às 20h com hora marcada, então você se liga aí, agenda tem horário que estaremos lá na cidade, no litoral. E também estamos realizando a limpeza de final de ano, que também vira para limpeza de início de ano, para quem não tiver tempo de fazer aí no aglomerado no mês de dezembro, lembra que Tramandaí será realizada a limpeza de início de ano, que a gente vai estar se preparando para receber Oxum. Receber Oxum que vem com muito axé, com muita saúde, com muito a paz, com muito amor. Se projetar no ano 2022, lembre meus amigos, tudo que vocês pensarem, projetarem na sua vida para o ano de 22 vai acontecer, porque é muito importante a gente querer que aconteça. Eu quero ter saúde, eu quero ter amor, eu quero ter paz em minha família, eu quero ter paz e discernimento para tomar as boas decisões da vida. Eu quero que você acompanhe o 2022 e acompanhe nosso programa aqui também. E a gente te convida hoje para a realização do EBÓ 2022, EBÓ dos Orixás, EBÓ 2022, que vai cuidar de vocês ao longo de um ano, o ano de 2022 direto. Mas seu Pedro, eu queria fazer um trabalhinho menor, a xé de Oxum, que hoje a gente já está chamando até de mini-EBÓ. Verdade. E esse mini-EBÓ pode se estender a fevereiro, pode se estender a junho e tudo mais, né gente? Que é o que nós chamamos de meio-EBÓ, alguma coisa, mas algo bem melhor que vai caber no seu bolso direitinho. E a limpeza de final de ano a pleno vapor. Então liga para nós, limpeza de final de ano, muita gente perguntando o valor, gente. É R$200,00. Crianças até 12 anos não pagam e ainda tu pode solicitar duas vezes no cartão de crédito. R$200,00. Só vai entrar com o corpo sujo? Quem quer, não entra com o teu corpo sujo de maneira alguma. Não entra. Vamos fazer diferente aí, tá bom? Vamos fazer. E eu tô aqui já com ela, no meu ladinho, minha colega de Oxum. Pensa, meu pai. Muitos quindinhos e cocadas e merendes. Muitos quindinhos. Ví que já ali nós estamos com a nossa arvorezinha de Natal. Brilhando já. Pedindo para Papai Noel tantas coisas boas. E o que tu vai pedir Papai Noel, senhora? Conta pra mim. Saúde. Saúde. Principalmente saúde. Eu concordo contigo. Com saúde a gente vai longe. Com saúde a gente chega longe. Então pra você que nos acompanha, também desejo que Papai Noel venha repleto de saúde. Que no saco vermelho, poderia ser um saco azul. Pronto. No saco azul do Papai Noel, como é isso aí, gremista, fanática. Somos, né papai? Somos. Apesar de eu adorar vermelho. Tu sabe que eu não tenho nada contra. Mas esse é um gordo, né? Sabe quando é meu time, Isa? Qual? Grenal. É. Eu sou muito grenal. Eu torço pelo Inter em algumas situações. Claro que quando é o Grêmio eu torço mais. E por sinal, né Isa, o que tu acha? Não precisa me dizer nada. Algum sentimento no meu coração tá dizendo que algum nobre vem ao nosso encontro. Eu acho que isso se chama fé. Ai, porque é mais termos. É o que mais termos. Fé, meu pai. Fé nessa hora. Isa, a carta. Me dá um beijinho, Isa. Ah, que coisa deliciosa começar assim. É, eu vejo também pra todos vocês o programa. E a Isa vai ver a carta do dia de hoje. Eu vou me recolher. Só um minutinho. O câmera me acompanha aqui. Vou sair um pouco do eixo do cenário. Mas eu vou lá pedir pros meus orixás, tá? Meus orixás aqui eu pedindo muita saúde, muita paz, muita prospecção pra você que está em casa. Pedindo pra mãe Oxum. Muita bênção, meu pai guerreiro, meu São Jorge guerreiro. Muita luz nessa hora. E a gente te convida pra ficar esses minutos. Lembre, liga agora, agenda teu horário e vem realizar a tua limpeza de final de ano. Gente, não dá. Ai, seu Pedro, eu tô mal. Eu tô abrindo todas as condições. Olha, nós criamos aí, ó. A limpeza de final de ano que dá pra te parcelar em duas vezes o teu cartão, que é 200 pila. Tá? No dia de hoje, 200 pila não é nada, Isa. Tá? Parcelamos em duas vezes. Tem a limpeza especial de Oxum, que a gente chama hoje também de mini ebó, tá? Que dá pra fazer em cinco vezes. Parceladinho. E não é caro. É bem mais barato. Ah, o ebó é um pouquinho mais caro. Mas ele é um trabalho de projeção que vai cuidar teus interesses profissionais, espirituais, família, amor, saúde. Aí me pergunto, seu Pedro, e o sexo? Vai funcionar melhor? Vai funcionar melhor! Então, tem muita gente que se preocupa com o quesito sexo, Isa. Demais! É. Então, nesta hora, pra você que tá me assistindo aí, ó, é fundamental ligar e ajudar. Marca a tua consulta, vem tirar aquelas dúvidas de final de ano que estaremos te aguardando aqui. Isa, a carta do dia de hoje. A carta do dia nos fala daquele momento em que a gente projeta ir pra frente, deseja alcançar um objetivo, mas não tem energia pra isso. Trava. É puxado pra baixo. Esse é o momento de se desfazer de todas as cargas do ano e buscar renovação, energia, motivação e força pra entrar 2022. Isa, eu queria te fazer um convite especial. Diga-me, pai. Eu vou te convidar pra nós trabalhar. Ah, ó, é sempre assim. Tá, mas peraí que eu tenho um com... Gente, nós iremos fazer várias gravações na cidade de Tramandaí esse ano. É, gravações um pouco fechadas, lá dentro da minha residência, na praia, onde a gente atende. A gente vai gravar alguns programas lá. Já estamos nos preparando. Então, será programa ao ar livre. E se a gente se emocionar, a gente combina com algum dono de bar, restaurante ou até na plataforma de Tramandaí e vamos lá gravar um programa algum mais especial pra vocês. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Então, nos acompanhe que estaremos andando lá por Tramandaí até a festa de manjar com muita coisa. Mas esse convite é um convite muito agradável. Tu gostou, é. Tu gostou depois da gravação, né? Que vai ter os convites e os bebes e os bebes e os convites, né? Verdade. O Emerson, já posso ir, posso ir, posso ir. Vamos, 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 vamos se organizar. Vamos levar a turma do algo mais lá pra gente gravar, trabalhar lá, pra gente poder fazer, então. Bom, vamos dando início ao nosso trabalho. Pra você que participa do nosso programa através do www.oxum.com.br. Vai lá na nossa página, www.oxum.com.br. Nossa página na internet. Agora, você que participa através das redes sociais e quer marcar consulta conosco ou buscar informações, tudo aí. Tudo aí nas redes sociais pra você. Agora, aqui no Cantina Direito. Aqui, né, mas você me atrapalha, eu não sei onde é que fica esse homem. Esse QR Code, tu aponta o celular, vai direto pro nosso WhatsApp. Aponta o teu celular, lê o QR Code aí, ele já te manda lá pro nosso WhatsApp, salva lá o número direitinho. E você vai tirar todas as suas dúvidas através do nosso chat ali no WhatsApp. Também é maneira fácil de enviar teu áudio, teu vídeo e participar aqui do nosso programa. Vamos dar de início aqui as nossas respostas. Logo, logo já vou ouvir o teu áudio, tá? Olá, Pedro. Tem um negócio local aqui no litoral gaúcho. O movimento começou agora a dar um sinal de melhora, mas fiquei abalado com a pandemia. Teria algum tipo de segurança que eu poderia fazer para o ano de 22, o Paulo de Xangrilá? Paulo, o teu caso não é de jogo e sim de conversa, né? Há pouco eu falei que nós temos o Axé de Oxum, que nós temos a limpeza de final de ano e também o EBO. Ó, qualquer um dos trabalhos que eu te recomendar é o ideal pra ti. Faz isso, que eu acho que nessa hora a gente fez pra qualquer comerciante profissional que saiu da pandemia. Uns saíram com muito dinheiro, outros estão ali com muito pouco dinheiro. Busque auxílio espiritual e energético. Vibrações positivas é o que te faz receber. Então faça isso, meu amigo Paulo de Xangrilá, que vai te ajudar. Tenho certeza, porque, gente, vibrar de uma energia positiva é a melhor coisa que existe. A energia pessimista, ela te bota no fundo do poço, porque tu já tá dizendo, será que eu vou melhorar? Será? Só não será. Então, eu sou da opinião, chega de será, porque agora é, vai ser, vou conquistar, vou fazer diferente, vou buscar uma série de coisas. E é desta maneira. A vida só cresce e anda quando há atitude, perseverança. E é isso que eu quero ouvir de você. Seu Pedro, eu fui lá, tava com probleminha de saúde, fui lá, me recuperei, eu busquei o Ilê, fui no meu médico e tudo aconteceu certinho. Ou vocês acham que o pessoal vem aqui, ó. Seu Pedro, eu vou fazer um trabalho de saúde. O senhor vai me proteger 100%? Vou, vou te proteger 100%. Mas eu vou te arrumar 100% e eu não vou precisar ir no médico nem no hospital. Errado. Errado. Não é assim. A função do Ilê é organizar a tua vida, é melhorar a tua energia. Pra quê? Pra aquele tratamento que tu tem que fazer lá no hospital com o teu médico, dê certo só isso. Porque nós sabemos muito bem que pessoas que vão ao hospital ou entram em um tratamento, muitas vezes não dão. Ou melhor, muitas e muitas vezes não dão certo. Por quê? Porque não existe um equilíbrio emocional, espiritual e energético. É isso que eu quero te oferecer. E isso se replica em tudo na vida. No amor, na família, na saúde, nos conflitos de família que tu vê cada dia mais isso crescendo. Pessoas lidando com problemas de drogadição. O que mais? Problemas alcoolistas. Então, uma série de outras coisas do emocional, do psíquico, do psicológico, eles estão sedentos de energia, de amor, de proteção espiritual. E aí, se você é tão cético que diz que não acredita em Deus, que não acredita em nada, perfeito. Eu digo uma coisa, acredite em energia. E mais, entenda dentro do conceito energia que esse plano espiritual está dentro do miolo da energia. E a energia é tudo que nos rodeia, gente. E não é no nosso planetinha, não. É no universo, não é, Isa? No universo. Ela é muito ampla. Eu acho que nós estamos entendendo isso mais hoje, Isa, do que 30, 40 anos atrás. Entender que nós somos parte desse cósmo. E esse cósmo é um conjunto que todos nós estamos inseridos. Está aí. O senhor falou algo absolutamente importante. As pessoas até podem não acreditar na religião, mas não podem negar que tudo que nos rodeia é energia. É verdade. Então, não seja cético, mas acredite na energia. E vibrações boas sempre trazem boas energias. Olá, Pedro. Não quero que diga meu nome. Minha relação esfriou, Isa. E resolvi apimentar as coisas com meu marido. Nossa, o negócio começou quente hoje, Isa. Resolvi apimentar as coisas com meu marido e convidei ele para fazer um meneche. Mas já pode falar aí esse horário, hein, Lindaura? Pois então. Gostamos, mas durou pouco. Descobri na fatura do cartão que ele tem se encontrado com alguém do mesmo local que realizamos o meneche. Não sabe o que é meneche? Olha ele no Google. E agora, como vou fazer para me ajudar? Olha, eu chamo isso de relação perigosa. Casais abertos, assim, que são liberais, tá? Eles expõem-se demais. E aí a despesa da fatura sempre é na fatura do cartão. Sempre. Mas deu problema lá, é no cartão. Comemorar é no cartão que vai o problema. Gostei aí. Ah, meu Deus. É, foi no cartão. Caiu até as moedinhas ali que representam o dinheiro, Isa. Querida, o modo de vida de vocês, não criticando, ele é que abre essa liberdade enorme aí. Tem outra pessoa no meio. E até te digo, eu conheci um casal que fazia esses encontros. E um dia os dois vieram falando que eram liberais. E eu chamei os dois de maluco. Eu disse, maluco, por quê? Porque uma hora dessa ela vai arrumar um outro cara, vai se apaixonar. E tu, outra mulher, vai se apaixonar. Mas não deu outro. Não deu outro, filho. Então, assim, eu lamentei. Gostava muito dos dois, mas ela enveredou. É o risco. Provou do outro doce, acha que é a bachona do outro bairro é melhor. Deu, tá feita a festa. Então, cuidados aí. Recomendo uma consulta particular e pessoal. Tem o WhatsApp no ponto pra mim? Roda o WhatsApp. Minha data de nascimento é 5 de 11 de 54. E eu quero saber se eu vou receber a aposentadoria do meu marido, porque ele já é falecido e está em processo. Vai, vai receber sim, minha querida. Uma questão de tempo, um bom axé pra Xangô ajudaria. E se a senhora mora no interior do Rio Grande do Sul, também tem uma maneira simples de agilizar isso. De que maneira? É realizando uma teleconsulta. Consulta por telefone, tá, gente? Liga, busca informações. Tudo aí no WhatsApp, aí, ou no nosso telefone. Estamos à tua disposição. Vamos lá, Isa, pra ti. Pedro, todo sábado eu recebo mensagem do meu ex. Mas só no sábado vai ver que é o dia o assunto. Não sei se é efeito da cachaça no final de semana ou da saudade mesmo. Será que ele quer retornar o relacionamento comigo? Ele só está me usando, usando o meu corpinho. Ah, a senhora também tá... Já entrou no embalo. Me ajude, Pedro. Não quero me machucar. Meu coração, Ana Cláudia de Rio Branco. Tá Rio Branco. Lá de Canoas, Isa. Pois é. Tudo acontece na Rio Branco. Ô, o barzinho que tá ficando favorável. É, mas ficou meio difícil de entender, porque ela diz que recebe mensagem. Mas já está falando que estão usando o corpinho dela. Exatamente, né? Então, assim, existe entre vocês um corte muito importante que precisa ser avaliado. E uma energia de insegurança dele em retomar essa relação. É uma questão delicada aqui. Eu te sugiro uma consulta completa para avaliar bem esse teu caso. E evitar que aconteça exatamente o que tu não quer sofrer. E esse é um samba misturado, ó. Pedraçando a cadeira aí pra vocês. Dança aí. Vem, vó. Sacode a mãozinha. Agradeça a vida sempre. Respira fundo e agradece a vida. Tudo pelo final de ano. Tudo pelo verão. Ô, meu Deus do céu. Faz o verão na vida, a gente comemora, né? A gente é tão bacana, né? Ô, Cabrão, onde é que tu tá? Onde é que tá o cara do corte? Ah, tá aí. Pedro e Isa, não estou mais feliz no meu casamento. Pedi para terminar com a minha esposa. Mas quando fui dar a notícia a ela, três pontinhos, ela nem importou, senhor Pedro. Peguei minhas coisinhas e saí. Mas agora eu estou muito saudade, senhor Pedro. Eu amo aquela mulher, mas ela me machuca. Eu me julguei. Me joga no chão. Volto pra ela, senhor Pedro. Quero voltar, mas ela não quer atender nem mais meu telefone. O Claudio do Imbé. Deixa eu dar uma olhadinha. Cláudio, Cláudio. Gente, tem gente que gosta de emoções mais fortes de casamento. Vocês já repararam com esse casal que é o chamado bate e volta, bate e volta? É que gosta da emoção do... Agora eu vou. Aí vai e cai na sofrência. O outro é mais queixo duro. Ou chora a primeira vez, não chora mais. E aí o outro se desespera lá. É, brincando com a sorte, né? Olha, vocês dois se amam. Vocês, na realidade, os dois, tá? Tem o espírito de barato aí no meio, tá? Espírito de barato. Porque a Dora tá no chão, né? A Dora, muitas vezes sobe, mas volta pra onde? Puxa, chão. Na chão. Então, já que até um gosta de tanto ir pra chão, relaxa, menino. Para com isso. Esse é o tipo de vida que ninguém ganha, só se perde. Não faz isso, meus queridos, tá? Acho que os dois precisam de juízo. Não sei que idade tem as crianças. Não me deram ali a idade, né? Roda o outro WhatsApp aí pra mim, por favor. Boa tarde, Pedro. Meu nome é Fabrício de Abril Xavier. Tenho 39 anos. Nasci no ano de 1982. 21 do 4 de 1982. Gostaria hoje de tomar uma decisão, um rumo na minha vida. Isa. Queria saber se estou no rumo certo. E aí, Isa? Olha. Chutei o pão do barraco e quero vida nova. Vamos ver esse taurino aí, né? Do dia 21 de abril. Eu te digo o seguinte. Te respalda daquilo que o pai Pedro acabou de falar. De uma energia melhor. Eu te vejo fragilizado pra encarar uma situação de mudança, de busca, de novos caminhos. Então, não é usar a religião pra resolver os teus problemas. É buscar na espiritualidade uma força adicional pra fazer um momento melhor na tua vida. Aí é a dica da Isa. E é bom mesmo. Vai fazer uma limpeza, uma abertura de caminho e fé. E acredita naquilo que tu quer. Se tu não acreditar naquilo que tu quer, quem vai acreditar? Isa. Tu gosta de militar, Isa? Farda te chama atenção, né? Acho que de toda mulher. É? É. Tem mulheres que babam. Não interessa se a farda é de futebol, ou se ela é de militar. É, de futebol é interessante. É, é. Eu não sabia, né? Quem mal gosta. Mas é que todo mundo anda fardadinho. Eu adoro andar de abriguinho, né? É, então. Fardinha de abrigo. Mas assim, a carta que recebo, Pedro, acho que minha tia tem uma pombagira. Pombagira da farda. Essa eu não conheço. Essa eu não conheço. A pombagira da farda. Ela não pode ver um homem de farda que ela fica louca, pai Pedro. Uma louquinha, louquinha, louquinha. Ela diz assim, eu já vi ela namorando um marinheiro, pessoal do exército, da brigada. Bombeiro. Bombeiro. Não importa a farda. Ela quer saber uma farda. Ela se modifica toda. Até o tom de voz muda. Não entende dessas coisas, mas fico assustado. Porque cada dia que ela vê um policial, bombeiro, militar, diferente, será que ela vai se aquietar? E o nome dela é Marta do Chacaradas Pedras. Tem mulher que tem fixação, sim, pelo general. Eu tinha uma senhora aqui que casou com três. Três militares. E ela sempre chamava de general. O posto dele, não. Mas pra mim ele é meu general. Pronto. Acabou com foco. A senhora acha que é o general e deu. Pronto. A tia aí tem... Mas eu nunca... Não duvido que tem alguma pombagira que tenha uma queda pelo algum, sabe? Mas eu não duvido. Ela tem uma coisa assim, uma fixação. Nem vou chamar de encosto, tá? Isso pra mim é fixação. Agora, se ela tá bem com isso, tá? Se faz bem a ela. Eu acredito que ela não seja uma jovem, mas sim uma senhora já. Mas se ela se sente bem, deixa a tia lá com esse encosto, porque esse encosto dá bem. Né, Isa? De mulher pra mulher, se tem que ser feliz, por que não, né, Isa? Me parece que ela tem uma ideia fixa, né? De aproximação com alguém de farda. Não importa a patente que esteja envolvida aí. Importa com o uniforme. Importa com o uniforme, né? Tá bom, tá certo, tá certo. Gente, vamos convidar vocês aí a realização da limpeza de final de ano, do e-boy e do axé especial de Oxum. Pra quê? Pra que você tenha um 2022 repleto de muito axé. E por sinal, quem marcar consulta nesse período, ainda enquanto manter o nosso estoque aí, foi feito um presente especial para as consultas, que é o patuá de Oxum pra o ano de 2022. Isso é um presente, gente, especial para as novas consultas. O pessoal quer consultar, tá? Porque os demais, que geralmente vêm fazer a limpeza, abertura e segurança, é tudo já completo, tá? Então o momento é agora, liga agora pro 332250. Agenda, estamos atendendo das nove da manhã às 20 horas, estendendo o horário aí pra você, de segunda a sábado e provavelmente até talvez algum domingo ainda, né, Isa? E pra quem também não deu tempo, não teve, vamos conversar porque no início temos limpeza de início de ano também pra favorecer os retardatários, né, Isa? Sempre tem, né? E aí lembramos ainda que qualquer dúvida você liga pro nosso telefone, agenda até o horário, busca informações, também através do nosso WhatsApp, tá aí no QR Code pra vocês. E tem a teleconsulta pra resolver aquele problema de distância física. Então liga pra nós, agenda tele, fizemos todo dia, gente, teles maravilhosas. Um beijo a todo o treinheiro do Rio Grande do Sul que hoje tem feito em muitas teles, né, Isa? Então é muito gratificante com isso. Roda o WhatsApp aí pra mim, por favor. Gostaria de saber o que eu tenho que fazer pra desamarrar o dinheiro que tá amarrado há anos que eu não recebo uma casa que eu ganhei na exercício. E a minha data do nascimento é dia 12 de março de 1955. É, e o dinheiro é seu. E o dinheiro é seu. Mas como o senhor mesmo diz, você tá amarrado. Tá muito amarrado. Seu caso, eu recomendaria. Daria pra fazer uma cheia de abertura pro Bará pra abrir? Sim, o Bará faz isso, tá, gente? Mas eu quero deixar claro que é o senhor que tem o que nós chamamos de corte aí. Muito. Isso aí tá um pouco duvidoso. Eu gostaria que o senhor agendasse uma consulta pra que a gente pudesse expandir mais esse assunto, né, Isa? Porque, gente, vamos dizer assim, a importância da consulta, tá? É jogar aqui na TV, a gente dá uma mão de luz. gratuito, não cobra nada, tá? A consulta, a gente vai ver que detalhes, o porquê que esse processo tá atrasado. Saber se ele já ganhou alguma causa ou se já perdeu e em qual instância está isso aí. Pra saber o que que falta. Porque vamos entender assim, ó, também outro detalhe que eu tenho visto. Se eu pedir ganhar a causa, o dinheiro não veio, porque lá na empresa faliu, não tem nada. Não vai ganhar. Até a questão de tu ganhar uma causa não significa que tu vai receber. Porque, será que não pediram falência lá? A empresa não existe mais? Não existe bens, a penhora? Não sou advogado, tá, gente? Mas já trabalhei na área. Então, todas essas questões têm que ser avaliadas. E numa consulta completa, a gente vê as possibilidades, né, Isa? E ver o que que tem oculto nesse meio, né? É, na verdade, essa jogada básica aqui na TV é apenas para uma orientação. Mas é preciso ver os detalhes numa consulta. Tá certo. Isa, pra ti. Pedro, Isa, você pode me ajudar? Na festa de final de ano da empresa, acabei ficando com algumas colegas. Como assim? Acabei ficando com algumas colegas. Nossa! Mas minha cunhada apareceu na festa e descobriu tudo. Ah, danado! Safadão! Safadão! Todo mundo toma aquelas champanhe, né? Bebeza geral. Aí a gente acha que ninguém vai saber. No outro dia todo escritório sabe quem pegou quem. E como é que se olha depois, tá? Ela vai contar tudo pra minha mulher, senhor Pedro. Me chame de homem com medo. Tô todo borrado. Menino de alvorada que foi pra festa, passou o amor do nosso colega. Imagina no outro dia como é que se olha, né? Ah, desculpa. Eu bebi demais. Eu me excedi. E aí... Ah, não. E a outra, não, não, não. Fica tranquilo. Depois de se amassar, de tudo nos cantos lá, né? Aí chega a cunhada. Manoelzinho, o que tá fazendo? Aí que o coleguinho de trabalho também vai querer me pegar agora também? A cunhada dizendo mafiada, mãe. Pera que eu vou falar pra minha irmã. E agora, Isa, como é que fica aí? Acho que tu tá em maus lençóis. Essa história ainda vai ter alguns desdobramentos. Talvez não com a tua cunhada abrindo o jogo pra irmã. Mas vai vomitar, Isa. te avantageando e te deixando em situação de angústia e, sabe, de medo realmente. Então é melhor ter uma boa conversa com a cunhada e fazer um bom axé pra que a cunhada... Eu já acho que ele devia sair abafando todo mundo. Exatamente. Abafo. Faz um axé logo. Uma cajinha forte. Pra evitar problema, né, pai? Vai dar problema aí porque a cunhada agora... Tem ele na mão. A cunhada é a irmã da mulher dele, não é? Irmã da mulher dele. Meu Deus do céu. Gente, você é perigoso. Esse tipo de coisa não dá. Por isso que eu digo, né? Essa história de lanchinho fora, perto pra lá e pra cá nunca dá certo. Foi ser feliz na festa da empresa e se deu mal. Mas por que que acontece? Se você tem um caso aí de alguém, não precisa ser de você, tá? Que aconteceu um caos estranduoso na empresa lá. Eu me lembro de quando eu trabalhava na Vita Sul. É, pai. Ah, acontecia lá nos babados fortes, né? Não, com o senhor, né? Não, eu era jovem. Não, que é bobagem. Eu passava o rosto, sim. Era 18 anos. Eu pintava e bordava lá. Era bem jovenzinho, não dava nada, não. Mas no outro dia eram aquelas caras. É, vocês acham que é só agora, não? Constrangimento no outro dia. Os gurias me levavam pra pra praia. Um beijo às minhas colegas maravilhosas, gente. Eu me recordo que eu trabalhava na Vita Sul e tinha uma turminha lá, Maria do Carmo, mas eram amigas minhas e colegas. Não já acontecia nada. E eu tinha o único que tinha carteira de habilitação. Eu enchi o Fusquinha com cinco mulheres, elas viriam pra praia. É, e eu era motorista. Motorista, o boy, era tudo lá, sabe? Saudade, minha Rita e tantas outras moças que fazem parte do passado da gente. Imagina isso, é quarenta e poucos anos atrás. Tá certo. Maria do Carmo Zanel. Mas são lembranças boas, né? Minha grande amiga, colega de trabalho, advogada, pessoa maravilhosa, assim que, pra mim, foi muito útil. Doutor André Malman também, uma pessoa maravilhosa. Tantos outros que passaram na minha vida, né, gente? Mas tem algumas pessoas que tu jamais vai esquecer. E eu, é dessa turma maravilhosa. É bom, mas hoje eu não posso me emocionar, senão eu começo a chorar aqui, né? Roda o WhatsApp, aí, pupento de Oxum. Roda aí. Eu queria saber como é que era a minha vida, de uma hora pra outra, ficou tudo ruim pra mim. Eu ando sem dinheiro, ando sem nada dentro de casa. E a data de nascimento minha é 12.04 de 1996. 90, o nome novo, passando, meu querido, quando a gente tá sem dinheiro, não tem como a gente fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Ah, o seu Pedro, eu sou escriturário, eu sou do... Não deu pra fazer, eu faço outra coisa profissional. A gente tem que entender, gente, a responsabilidade de botar as comidas na latinha. Eu não tô dizendo que tu tem que sair lá roubando, matando, coisa parecida. Não. Mas eu acho que se propondo a limpar um pátio, se propondo a pintar uma parede pra alguém, ganhar uns trocos por fora. Eu vejo hoje pessoas, Isa, ali, ó, travadas porque elas querem emprego de carteira assinada. Gente, é muito bom, mas muito limitado. Muito limitado. Eu acho que um profissional que tem pouco, uma pessoa que tem pouco grau de instrução, ela tem que ver o que que eu faço de melhor. o que que você faz de melhor aí, hein? O que que você faz de melhor? Não sei por que que corta meu fundo musical, pá, desse jeito. Mas assim, ó, o que que tu faz de melhor na vida? Ah, seu Pedro, eu faço comida, eu faço doce, eu pinto uma casa como ninguém, seu Pedro, eu sei sentar um azulejo porque tem coisas que até eu sei fazer, gente, muita coisa eu sei fazer, muita coisa eu faço. Faça isso. Faça isso. Teve uma moça aqui que uma vez, eu vou falar muito rápido, ela chegou assim, eu não tenho comida, eu não tenho nada. Ela disse, querida, o que que tu faz de melhor? Biscoitinho alemão. Isso há mais de 25 anos atrás. Hoje, ela tem uma empresa com mais de 50 funcionários e fornece biscoitinho alemão e italianos para várias redes de supermercado famosas aqui na nossa capital e no Brasil inteiro. Pensa bem, o que que tu faz de melhor? vai lá e faça energia pura. Gente, tô aguardando tua ligação, liga a agenda da tua limpeza de final de ano, te programa para fazer diferente na tua vida. Eu quero ser o teu parceiro para que tu tenha um 2022 repleto de energia. Isa, beijo meu amor. Beijo pai. Para vocês que estão em casa, um beijo especial do Pedro e a gente volta amanhã aqui na sua TV Pampa. Nos acompanhe nas redes sociais. Beijo! E aí eu vou nas asas de um passarinho eu vou nos beijos de um beija-flor eu vou nas asas de um passarinho eu vou nos beijos de um beija-flor e aí eu vou nas asas e aí eu vou nas asas